Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara. Vamos estar aqui resolvendo algumas questões referente ao conteúdo do SUS, Lei 8.080, Lei 8.142, voltado para os concursos de agente comunitário de saúde. Então, se você está se preparando para a sua prova de agente comunitário de saúde, fica comigo nessa aula de hoje. Hoje, eu vou estar aqui resolvendo algumas questões referente ao SUS, que já caíram em provas ali do agente comunitário de saúde, tá bom? Então, aproveita, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição. Isso aí é muito importante aqui para o canal. Então, nós temos aqui hoje a nossa primeira questão, que diz assim, no seu enunciado. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os princípios do Sistema Único de Saúde às suas respectivas descrições. Então, na primeira coluna, nós temos aqui os princípios do SUS, tá? O primeiro princípio é a universalização, o segundo, equidade, o terceiro, regionalização e hierarquização. E a segunda coluna, ela traz a descrição desses princípios. Então, nós vamos fazer a associação da primeira coluna com a segunda coluna, tá bom? E aí, nós vamos marcar as alternativas corretas em relação à coluna, à segunda coluna, tá certo? Então, vamos lá para a descrição aqui do primeiro item da segunda coluna, para saber se essa descrição é a universalização, a equidade ou a regionalização e a hierarquização, tá bom? Então, antes da gente começar, é importante a gente lembrar que os princípios do SUS está descritos lá na Lei nº 8.080, de 1990, em seu artigo 7º. Então, nós temos lá no artigo 7º, 14 princípios, né? E aí, dentre esses princípios, nós temos aqui três, que é a universalização, a universalidade, né? A equidade, a regionalização e a hierarquização, tá bom? Então, vamos começar aqui para a primeira descrição. Essa primeira descrição, ela traz aqui exatamente o artigo lá, da Constituição, que é o artigo 196, e aí nós temos também, né? Na Lei nº 8.080, essa descrição que ela caracteriza aqui o quê? A universalização, tá? Porque quando a gente fala em acesso, né? Em garantia dos nossos direitos a todas as pessoas, né? Sem discriminação, nós estamos falando aqui de universalização, tá? A saúde, ela precisa chegar para todas as pessoas, e quem deve, né? Quem é a responsabilidade de levar a saúde, de garantir a saúde a todas as pessoas, é o Estado. Então, essa primeira descrição aqui está relacionado à universalização. Então, a gente tem aqui o número 1, né? Na segunda coluna. Então, olhando aqui para as alternativas, a gente já elimina a alternativa A, alternativa C e a alternativa D. Aí, vamos ficar aqui com a B e com a E, que traz aqui a universalização como sendo a primeira descrição da segunda coluna. Vamos para a segunda descrição. Os serviços devem ser estruturados em níveis crescentes de complexidade, delimitados por uma área geográfica específica, planejados com base em critérios epidemiológicos e com uma clara compreensão da população a ser atendida. Então, essa descrição está relacionada à regionalização, quando a gente fala em área geográfica, delimitação desses espaços, nós estamos falando aqui da regionalização, tá bom? E quando trata também da questão da estrutura dos níveis de saúde e níveis crescentes de complexidade, se refere aqui à hierarquização das ações e dos serviços, que tem como base a questão dos critérios epidemiológicos. Nós temos aqui, na segunda descrição, o número 3, que é a regionalização e a hierarquização. Logo, a gente já tem a nossa resposta correta aqui, que vai ser a alternativa B, né? Que a terceira descrição é uma descrição da equidade, tá bom? Então, diz assim, ó, embora todas as pessoas tenham direito aos serviços, elas não são uniformes, apresentando necessidades diversas. Em outras palavras, significa tratar de forma diferenciada aqueles que são diferentes, direcionando recursos adicionais para onde a carência é mais pronunciada, né? Então, aqui nós estamos falando dos nossos direitos sociais, com base nas especificidades, né? Nas necessidades de cada pessoa, de cada região, de cada população. E aí, leva em consideração aqui a necessidade daquela pessoa, tá bom? Então, nós temos aqui a equidade. Então, por isso, a nossa resposta para essa questão vai ser a alternativa B. Nessa próxima questão, nós estamos falando também aqui da Lei 8.080, de 1990, né? Então, que é as ações e os serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde serão organizados de que forma, tá? Então, a Lei 8.080, ela traz lá, né, os princípios do SUS, no seu artigo 7º, onde as ações e os serviços de saúde serão executados pelo SUS de uma maneira que nós já falamos também na Constituição, né? Esse artigo 198 lá da Constituição, que aí ele se repete aqui na Lei 8.080, onde a organização tem a ver com a regionalização e a hierarquização, tá? Então, quando a gente fala assim, que o Sistema Único de Saúde, né, que as suas ações e os seus serviços vão estar organizados, quando eu falo de princípios organizativos, né, eu estou falando aqui de regionalização e hierarquização, tá? Logo, a nossa resposta correta para essa questão aqui vai ser a alternativa B. Você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada, espero que você tenha gostado. Vamos ter aqui várias outras aulas ainda falando sobre esse conteúdo do SUS voltado para os agentes comunitários de saúde. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E se não foi inscrito ainda, aproveita para se inscrever no canal, que aí você vai estar recebendo as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri